Aventureira aí, como é que tá o Manabuiu nesse exato momento agora, Aventureira? Olha o tempo aqui, ó, tá molhando, tá pingando aqui, ó. Tá fechado, fechou geral. Isso foi questão de tempo, ó o vento. Ó o vento começando aqui, ó lá. Manabuiu. Fechou. Ó, ó lá, ó o vento. Olha aqui, como é que tá isso aqui? Isso aqui, a ventureira é chuva, vai cair daqui a pouco. E eu tô lembrando que eu deixei a janela aberta lá em casa. Olha o vento, olha as árvores. E começou. Olha aí a ventureira. O fogo tá batendo forte. Começou agora? Então a água não começou a escorrer ainda não. Entrou ali? É, não dá mais sair não, tá bolindo aqui dentro, olha lá. O vento tá bolindo aqui dentro. Olha o trovão. Escuta aí. É, o ventureiro. Manabuiu. Agora tá parando já. Tem uns 10 minutos que tá chovendo. Churinha básica. Manabuiu, o ventureiro. Não dá pra mostrar muito o outro lado aqui. Porque... Não, tomo chuva, né? Olha lá. Tá forte tudo, viu? Tá boa. E o tempo? Olha lá. Vamos entrando. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Beleza? Vamos lá. Aqui, aventureiro. Passu de Panabuiu. Tem um jovem numa canoa ali. Está tudo verde, aventureiro. Olha só isso. Mas as águas, aventureiros. É... Aventureiro, como dá. Olha só. Aqui, tem muito buraco no chão. Se você olhar aqui, ó. Significa o quê? As águas desceram. Choveu aqui. Ontem, tem uma chuva boa. Aqui, ontem, tem uma chuva boa. Aqui, ontem, tem uma chuva boa. Aqui, ontem, tem uma chuva boa. As informações que a gente tem sobre as chuvas aqui. Está chovendo muito aí para cima. Vai começar a chegar essa água aqui ainda. Porque a água não chega, assim. Não vem, chega rápido aqui. Porque o açude é um pouco longo, né? É distante. Então, mas vamos dar uma olhada aqui como é que estão as réguas. Como é que está a altura. Ontem, nós tivemos notícia, por exemplo. Daqui a pouco, vamos falar do assunto. Vamos dar uma viradinha aqui para a gente ver o caminho. Como é que estamos aqui? Aqui, ó. Se você não é acostumado a andar aqui já, né? Quem é das antigas do canal, já conhece esse caminho legal. Eu fico muito curioso com esses pés de hortense. Está vendo aqui? Esses pés de... Essa planta aqui, ó. Segui ninguém planta. E aqui já está cheio. Eu não estou entendendo. Onde é que vem essas sementes? Quem é das 117? Essa aqui. E nós estamos aqui nas 116. Vamos baixando. E vamos chegar nas 116. Hoje sim. Hoje está na 19. Subiu um centímetro. Então, aventureiro. Hoje sim. Hoje está na 119. Aumentou um centímetro de ontem para cá. De ontem para cá, não. Nas últimas 48 horas. Porque ontem eu não vim. Eu vim só no dia... Hoje é. Eu vim no dia... No dia 11. Eu vim aqui no dia 11. Eu não estava vindo todos os dias. A gente resolveu outras coisas. Nós estamos mexendo. E agora nós vamos passar... Era vídeo todo dia, todo dia, todo dia, né? Talvez agora a gente comece a postar vídeos na segunda, quarta e sexta. Mas os do açude é diferenciado. Então, a gente coloca, por exemplo, hoje, uma quinta-feira, nós vamos colocar... Vai entrar esse vídeo aqui hoje. Eu estou indo para outro lugar. Esse caminho aqui que eu estou passando, a gente não passava por ele. Porque não dava, a água não deixava. Isso há uns dias atrás. Hã? Um dias atrás, não. Um dias do inverno passado. E... Vamos dar uma viradinha aqui para vocês verem uma coisa. Estamos na base onde os pescadores ficam. Mas os pescadores andaram arrancando... Olha as hortências aqui que eu estava te falando. Olha só, olha o tanto, gente. Como é que nasce nesse vídeo? Andaram arrancando aqui um bocado. Esses são os pescadores que arrancaram. Essas pancadas aventureiras que vocês estão vendo aqui, ó. É gente trabalhando lá na galeria. Isso dá para a gente ver? Deixa eu ver. Tem um jovem bem aqui, ó. Trabalhando aí. E é isso aí. Oi, Javentureiro. Eu vou procurar a pedra que a gente sempre ficava para conversar, quando a gente ia fazer os vídeos. A gente ia pôr uma pedra que tem bem aqui, né? Então é nela que nós vamos de novo. Só que ela está bem distante. Mas ela dá uma altura boa para a gente conversar. E ficar legal. Vamos subindo, ó. Olha o que eu encontrei aqui, Javentureiro. Eu vou voltar para a Javentureira. Olha só. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas está bem explodido, Javentureiro. Olha aí, ó. Um gatinho. Olha os olhos dele aí, ó. Isso dá para ver. Já tem. Olha aí, ó. Quer ver? Bem pequenininho. Bem novinho. Preto. Está meio... Vem. 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 Olha aí, ó. Quer? Fica aqui. Então, Javentureiro, é nessa pedra aqui que a gente sempre fica. Vou só organizar aqui um pouquinho. Para a gente poder colocar no lado, na lateral aqui. Vamos lá. A Javentureiro, hoje nós vimos aí, né? O açude foi na Bruta, na 116, 19. Né? Se você for olhar nas medidas, ontem, estava na 19, mas não estava. Antes de ontem não estava, estava na 18. O nosso amigo Alisson Queiroz considerou, né? Estava na metade, ele considerou para cima. Então, na realidade, para ele não subiu nada. Mas para nós subiu sim, estava na 18. Eu vim mais para baixo, eu vim mais tarde depois. Aí depois vem as chuvas, né? Choveu, choveu. Mas essa chuva, vem chuva por aí ainda. Vai subir mais água. Vai aumentar. O Orois. O Orois está na 189,24 metros. 22,2% da sua capacidade. Não subiu nenhum centímetro. Mas ele pegou água, porque ele tem uma vazão de 2.800 litros por segundo. Ele solta essa água direto. 2.800 litros por segundo, Orois. Soltando para dentro do Rio Jaguari, porque o Orois é o Rio Jaguari. Segue e vai para dentro do Castanhão. Como eu estava falando com a nossa amiga Antônio Ariston Queiroz, o Castanhão é um açude privilegiado. Ele recebe água de muitos lugares. O Rio Jaguari é muito forte. Recebe do Rio Salgado. E o Rio Salgado recebe de outros rios. Então ele recebe muita água. Mas é porque ele sai muita água também. Vamos dar uma virada aqui, que o sol começou a apertar. E fica forte. Não está dando para a gente ver direito, mas nós vamos virar para cá. O sol está para cá. Claridade. Vamos lá. O Castanhão está 77,19. Já o Castanhão, nessas últimas 48 horas, vamos dizer assim, 48 horas, o Castanhão subiu 3 centímetros. Do dia, hoje é 13, dia 11, foi onde eu fiz a coleção de dados, aumentou 3 centímetros. 1 centímetro e meio, está recebendo água. Logo, logo, a gente dá uma passadinha lá na pinguela, para a gente dar uma olhada. Vamos até lá. Beleza? A mesma coisa é isso. O Banabuiu continua com força total a reforma. Está reformando aí em cima. Está show de bola. Para o vídeo não ficar legal. Nós vamos começar uma viagem, talvez, amanhã. A gente sai de novo. Patrô está de férias. E ela não viajou comigo para Minas Gerais. Então, ela não foi para Minas. Vamos, talvez, sair amanhã. A gente quer uns dois dias. Ela tem uns dois dias de férias. Ela quer. Está de férias. Só com o dia da férias, vamos gastar o dia dela. É show. Estamos juntos. Inscreva-se no canal, Avedorino. Inscreva-se no canal, Avedorino. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, Avedorino. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, Avedorino. Inscreva-se no canal, Avedorino. Inscreva-se no canal, Avedorino. Amém. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Amém.